A história começa em 3, 2, 1, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2, 1 e com a vencida! A história começa em 3, 2 e com a vencida! Ela nunca, 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 nunca